Capítulo 2 Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as varedas do juízo e conserve o caminho dos seus santos, então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas varedas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma, o bom ciso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, Dos que deixam as varedas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de malfazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas varedas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, A qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas varedas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as varedas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as varedas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados.